À noite essa ligação se torna um perigo. Sai faísca a todo momento e compromete o fornecimento de energia aqui na casa do senhor Pedro Paulo. É só ligar chuveiro ou ferro elétrico que o problema se torna mais complicado. Senhor Pedro, o senhor já ligou para a Semig? Liguei três vezes ontem à noite, falou que vinha, vinha e não apareceu. Para mim são os bandos mentirosos. A energia melhor do Brasil, não, para mim essa é a pior energia que tem no mundo. Então eles são muito mentirosos, essas porqueiras. Fica saindo faísca aqui, se passar alguém pode até se machucar, né? Pode até se machucar, complicar a gente, né? Isso aí é muito ruim demais. Por que que é uma mentira desse jeito? Mente, 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 não sabe o que está falando, caramba. Isso é pouca vergonha para o nosso Brasil. E tem quanto tempo esse problema, senhor Pedro? Aqui já tem um mês, eu estou um mês que moro aqui. Tem um mês, só que eu não descobri, é o vizinho que me falou, o vizinho da frente aí. E como é que é no período noturno? Porque esse problema se agrava pelo seguinte, durante o dia não tem o problema. Tanto é que fica desse jeito o tempo todo. É só ligar aparelhos que exigem um pouco mais de energia elétrica, que tem resistência, a exemplo de ferro elétrico, ou então um chuveiro, ou quando está ventando muito, que surge esse problema aqui, né? E a energia na casa do senhor fica oscilando, então? Fica, fica piscando assim, vai acabar a energia. Que é desse jeito aí. Aí a gente tem medo, né? Isso vai esperar acontecer o problema para depois resolver? Isso para mim é falta de incompetência. E até agora nada, hein, senhor Pedro? Até agora nada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.